E aí galerinha, hoje eu estou com a picape estrada pessoal É... Vou estar ensinando vocês algumas curiosidades dentro dela Que algumas pessoas não sabem Beleza? Aqui pessoal Essa direção aqui ó Você pode ver se ela vai dar a direção Tem essa pecinha aqui tipo uma alavanca ó Tá vendo? Pra que serve isso aqui pessoal? Isso aqui vai servir Pra você mover a direção Vocês vão pegar aqui ó Puxar ó Ao puxar Vocês podem mover a direção ó Pra cima e pra baixo tá vendo? Ó Ó Renan, se eu quiser deixar pra baixo aqui Se eu quiser deixar aqui pra baixo Vou lá de novo E vou de novo Voltou Vai ficar fixo ó Tá vendo? Tá vendo? Pronto, essa é a primeira curiosidade Segunda curiosidade pessoal Esse botão aqui pessoal Esse botão tem muita gente que não sabe pra que serve Mas esse botão aqui pessoal Ele serve Os farol de milho Que fica ali no para-choque Tá entendendo pessoal? Vocês apertam, ligam o carro Quando vocês ligam o farol Aperta aqui Já aciona Já aciona O farol de milho Debaixo do para-choque Pronto Essa é a segunda curiosidade A terceira curiosidade pessoal Essa pecinha aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui é o cinzeiro pessoal Nesse cinzeiro aqui Você pode ligar O cabo do carregador Algum bluetooth Pra algum lugar P-drive Entendeu? Aqui pessoal Nesse cinzeiro Aqui você pode Isso aqui pessoal O correto Isso aqui era pra colocar Cinza Cinza de cigarro Esse furinho aqui Ficou aqui Tá vendo? Se eu acender Não tá aqui Isso aqui servia para Colocar cinza do cigarro Beleza galera? Vou pôr a tampinha aqui de novo Do 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 A terceira A quarta curiosidade pessoal É aqui no porta luva pessoal Uma interessante Tem esse epicentinho aqui ó Você sabe para que serve isso aqui? Isso aqui é para colocar O cartãozinho Do Empresa De visita Vou pegar um cartãozinho E colocar aqui Para mostrar a vocês ó Ó Os cartãozinhos Vocês vêm aqui E colocam o cartãozinho Se você colocar também Para carregar o celular Também pode colocar Um 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 Drive Um 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 E aqui é para colocar Isso Bagaceiro aí Documento Manual Entendeu? Enfim E esse outro Esse epicentinho aqui Tem esses furos aqui ó Aqui você põe uma água mineral Um refrigerante Um copo Para tomar água Uma água de coco Entendeu? Aquela velha cerveja também Se estiver no passageiro né Aí Vou dizer a vocês Outra coisa Também aqui ó Aqui ó No porta Porta só Para que serve isso aqui pessoal? Porta só aqui Para guardar o documento do carro Aqui ó Documento Tá vendo? Vocês vêm colocar aqui Um documento de carro Pode colocar um óculos Também aqui Entendeu? Super pato Fácil Aqui também Desse lado aqui ó Vocês podem guardar um documento aqui também ó Aqui ó Um vultinho Para o motorista ver Ou para o motorista não Para o passageiro se olhar E outra dica aqui pessoal É para quando o carro estiver Andando O passageiro segura aqui ó Para a pessoa não ficar se mexendo tanto Entendeu pessoal? Eu vou dizer outra dica aqui dos bancos também pessoal Tem muita gente que não sabe Aqui pessoal Tem esse ferro aqui É dos bancos ó Tá vendo? Vocês vão pegar aqui ó Levanta ele ó Levanta E puxa ó Só eu levantar Já se move o banco Aqui ó Tá vendo? Se movendo Tá vendo? E aqui pessoal Aqui vocês vão Vão rodar isso aqui ó E o banco vai se mover Aqui pessoal Se você apertar o banco aqui ó Tá vendo? Ó Aperta ó O banco se move ó Tá vendo? Aí ele solta Ele para Movimento Tá vendo? Outra curiosidade pessoal Tem muita gente que não sabe aí Ligar o alerta do carro Vem aqui nesse triangulinho aqui ó Tem um triangulinho mesmo aí Vocês vão apertar ele E já começa a piscar Aqui ó Aí você tem piscando Tá vendo? Isso aqui é quando o carro quebrar O carro parar Forar um pneu Vocês vão lá E aperta aqui ó O triangulinho ó Apertou E para lá Ó Parou Se você queira Apertar de novo Você aperta E ele vai ao normal de novo lá Entendendo? Botou a dica aqui pessoal Para ligar o farol do carro Tem muita gente que ainda não sabe Vem aqui nesse botãozinho Você pode ver aqui Tem umas marquinhas Vocês vão fazer Rodar ó Olha lá Vamos lá Aqui é a luz Da lateral Aqui é da luz Dos farol Aí para dar Luz alta e luz baixa Vocês fazem assim Luz alta Luz baixa Luz alta Luz baixa Mas para os farol funcionar Pessoal Vocês tem que ligar o contato Não tem o carro ligado Pronto Vou ligar o farol Deixar ele ligado aqui Buzina também pessoal Tem muita gente que não sabe Onde é a buzina Buzina é aqui ó Tá vendo aqui ó Tipo uma Uma sirenezinha aqui Vocês vão aqui Aperta Vamos ligar o contato Para mostrar vocês Aqui ó Só apertar Resolve na hora Buzininha Entendeu pessoal As coisinhas fáceis aí Do dia a dia Que tem muita gente que não sabe Para ensinar vocês também Ligar também pessoal O retrovisor O limpador De chuva Aqui ó Aqui ó Vocês vão rodar isso aqui ó Ó Não dá não Vocês vão fazer assim ó Pra baixo Tem as velocidades Tá vendo? Aí parou Se quiser Médio Rápido E mais rápido Médio Parou É isso aí pessoal Essas dicas que eu tenho Por enquanto hoje Se vocês gostaram aí Deixa um joinha Pra mim aí E dá uma inscrivida No canal Pra me ajudar aí Tá faltando isso aí No canal Beleza galera Valeu Tchau